E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você, espero que seja o último episódio que eu tô tendo aí com a Terabyte, uma empresa que eu gosto muito, só que eu não estou tendo sorte com essa empresa. Pra quem não sabe, eu comprei o computador na Terabyte, ele veio pra cá estragado, eu paguei pra uma assistência verificar o que tinha estragado, veio com a placa-mãe estragada, o pessoal da Terabyte diz que foi a transportadora, né, provavelmente a transportadora. Eu mandei de volta pra Terabyte, demorou 13 dias pra chegar o computador e ele já está aqui comigo, como você está vendo aí, todo lacradinho. Tá com algumas marcas, né, eu estou percebendo marcas aí na caixa, do outro lado ela tá um pouquinho suja, porque eu tô olhando esses detalhes porque o pessoal da Terabyte, né, lançou essa suspeita que é a transportadora, né. Deixe nos comentários que você sabe, assim, eu transporto meu computador pra Bahia e volto todo ano, já tem uns 5 anos que eu levo e trago meu computador pra Bahia, computador antigo, e nunca deu problema, cara. Então, eu sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não estou tendo sorte com a Terabyte. Como você tá vendo aí, eu já tô metendo a faquinha aqui, todo empolgado. É, o horário que eu recebi esse computador, depois de 13 dias, cara, transportadora BrasPress, eu acredito que como ele foi pra garantia, né, e eu não posso arcar com prejuízo, vamos dizer assim, de mandar e trazer pela transportadora, eles demoraram mais ainda, porque quando eu paguei pra trazer o computador quando eu comprei, ele demorou no máximo 5 dias pra chegar aqui em Goiânia, de lá da Terabyte. Agora, quando foi pra garantia e voltou, foi 13 dias, foi uns 10 dias pra chegar lá, mas 13 dias pra voltar. Essa parte de mostrar as peças, né, que veio dentro do computador, dentro da caixa, né, eu já havia mostrado no último vídeo, veio tudo certinho, a única diferença é que veio pra mim uma placa-mãe nova. Essa aqui é a placa-mãe que eu estou utilizando, ela foi trocada, né, ela tá com um pequeno amassadinho ali, ó, eu tô reparando tudo esses amassadinhos, porque, cara, eu nunca vi a transportadora estragar o equipamento quando ele leva pro consumidor, né, ela tá com a marquinha ali, eu não sei se a caixa apertou, né, durante o transporte, mas dá pra ver ali que tem um, no cantinho, um pequeno amassadinho ali na caixa, mas esse aqui é o de menos, né. Essa aqui é a caixa que veio bem amassada, né, como você tá vendo aí, ainda bem que não tinha, só tinha os controles, os cabos dentro da caixa, mas dá pra perceber aí que o pessoal não teve muito cuidado, não, de colocar em cima, né, colocou lá no canto de baixo e acabou amassando. Ainda bem que não tinha nenhum cooler aí dentro, já estava tudo montado dentro do computador, só tinha algumas pecinhas e nada estragou, mas deu pra perceber aí que o pessoal não teve um certo cuidado aí, não. Aqui é o PC já lacradinho, né, acabou de chegar pra mim, eu super empolgado, cara, eu recebi esse computador aqui depois dos 13 dias, mais ou menos 8 horas da manhã, esse computador chegou aqui pra mim, eu já estava animado porque o pessoal da Atera tinha testado lá e mandou um vídeo pra mim mostrando o computador funcionando, disse que trocou a placa-mã e mostrou lá tudo certinho. Uma coisa que eu não percebi é que quando eles me mostraram o teste do computador funcionando, as ventoinhas não estavam ligadas, as ventoinhas que eu tinha comprado, né. Então tá aí o PCzão, um computador muito bonito, cara, é tipo assim, eu demorei uns dois anos pra ter esse computador, né, fora os anos que a gente tem o desejo de ter um computador novo, né. Eu estou desde o dia 9 de dezembro até hoje esperando esse computador ligar. Olha só o detalhezinho que eu encontrei depois que eu coloquei o PC em cima da mesinha. Olha isso, alguém lá passou uma chave de fenda, não tem como, cara. Como que a pessoa não teve o cuidado e teve a cara de pau de enviar desse jeito pra mim, né. Pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar com o PC desse jeito? Tinha que puxar a orelha do funcionário que arranhou o produto do cliente e ainda manda o produto desse jeito, né. Eu acho que deveria ter falado pro pessoal, olha, sem querer eu arranhei o gabinete do cliente e com certeza quando ele ver lá na casa dele, ele vai ficar chateado. Tem como trocar essa parte aqui em outra? Pelo amor de Deus, né. E essa aqui é a parte mais triste, né. Foi quando, depois que eu desmontei tudo de novo, aquela bagunça. Vou tentar ligar o PC, o PC não liga. Nesse exato momento eu já entrei em contato com a Terabyte. O pessoal disseram pra mim que vão mandar a transportadora vir buscar aqui de novo. Quando chegar lá, eles vão me devolver o dinheiro de volta e eu vou procurar outra loja. Então é isso, o PC está de volta na caixa. Agora ele tá aguardando o retorno da transportadora pra levar pra Terabyte, pra me pegar o dia de volta e eu vou procurar outra loja porque com a Tera eu não tenho sorte. Então é isso, o PC está de volta e eu vou procurar outra loja porque com a Tera eu vou procurar outra loja.